Galera, na boa, isso aqui aconteceu hoje, eu acho que nunca aconteceu na história do Dardo antes. Nunca. Por isso que eu tive que fazer um vídeo aqui correndo, você vê que tá sem cenário, tá sem fundo verde, tá sem nada aqui, porque isso foi inacreditável. James Richardson, esse cara aqui, hoje protagonizou uma coisa que nunca na história do Dardo foi vista. Então, se você quer saber o que foi, fica aí que eu vou te falar já já após a vinheta. Fala galera do Na Mosca, beleza? Aqui é o Zé Mário Portela e hoje eu vim falar pra vocês um negócio que, cara, é impressionante, eu não tenho nem palavra pra escrever o que o James Richardson fez hoje. Então, se você quer ver, se você quer saber o que aconteceu, não esquece que eu quero ver o seu like aqui também. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, porque aqui a gente fala de Dardo sempre em língua portuguesa pra vocês, de todo lugar do mundo, beleza? Galera, vocês sabem que tá rolando essa liga online individual aí, né, que é a antiga Modus, digamos assim, que tá rolando todos os dias pelas semanas, aí a galera tá jogando. E o James Richardson tá jogando a dessa semana. O cara me protagonizou uma cena incrível, tá? Vamos lá, ele fechou 9 dardos. Mas o que que tem de mais em você fechar 9 dardos? Você já viu gente fechando 9 dardos antes? Não é tão absurdo assim. Beleza, mas ele fechou 9 dardos para vencer a partida. Ah, e pra vencer a partida ele fechou 9 dardos. Tava 3x3, precisava fazer mais um leg. Ele foi lá e matou em 9. Só que tem mais um detalhe ainda, a cereja do bolo. A cereja do bolo, pessoal, é que ele fez isso contra o próprio filho. Tava lá ele contra o filho dele hoje, jogando a Modus, né, a Liga Online, Live Darts, Online Darts, Liga, sei lá o que. 3x3 o filho vai lá, ó, com 140. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês aí, mas 9 dardos em cima do filho para vencer é brincadeira. Se liga aí. Tá aí, ó galera, olha o jogo aí, ó. É o Josh Richardson contra o James Richardson. Você vê, o Josh joga bem também. Ele já ganhou do... Ele ficou até conhecidinho por ter ganho do Michael Van Gaal em uns torneios, né. Acho que ele foi no Mundial Juvenil, algo assim. E o James Richardson, né. Se você acompanha aqui na Moscou ao tempo, você sabe que a gente foi numa exibição em que o Ted Evans tava lá com o Josh. Com o Josh, com o James e com o Diogo também. É, aqui na Inglaterra, um tempo, ó, ano passado, começo do ano passado. Aí, ó, o James abriu de 180, o Josh foi lá, abriu, botou mais um 140, sei lá, 140, 140. O James vai de 180 de novo. Já cantei a pedra que ele fechou 9 dardos, né. Aí, ó. Olha só. O Josh ainda faz uma brincadeira ali, muda de posição pra tentar frear o tempo ali. O James lá atrás, todo concentrado. O Josh ainda consegue pegar um triplo 17 pra deixar 130. E o James aí vai na rota tradicional de 141. Olha aí, ó. É brincadeira, hein. Triplo 19, duplo 12. E ele grita. Acho que você não conseguiu, viu, ó. E ele ganha o 9. Que jeito de ganhar o jogador decidido por James Richardson. É isso aí, pessoal. Esse foi o James Richardson fechando 9 dardos. Não esquece de você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. E agora a gente tem também uma área de membros. Você pode ajudar o canal a partir de R$4,99 por mês. Você vira membro. Vai ter uma live esse domingo sobre a Premier League só para membros. Então não perde tempo, tá bom? Um forte abraço pra você e muito 180 pra todo mundo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.